E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera, o negócio é o seguinte Eu tô aqui pra gente testar se uma menina é interesseira ou não Eu consegui com um perfil que eu tenho nas redes sociais espalhadas por aí, marcar um encontro com uma garota que se interessou muito por mim Eu conversei um bocadinho com ela, tá ligado? Eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque senão eu vou revelar a identidade dela Mas eu conversei um tanto com ela e a gente tá marcando de sair, tá ligado? E uma coisa que eu notei nela, que ela é muito tipo assim, ai eu sou foda, eu tenho dinheiro, meu pai, não sei o que, minha mãe Ou seja, eu não sei se ela se acha ou não, eu preciso descobrir isso hoje O cachorro tá destruindo a piscina que eu comprei pra ele, meu cachorro tem uma piscina, mas voltando Como ela ficou se gabando muito, eu peguei e pensei, falei mano, eu vou marcar de sair com ela, tá ligado? Só que eu não vou com o meu carro e nem com a minha moto, eu vou com a minha outra moto, a Today Essa Today aqui, tá ligado? Essa é minha moto e, mano, muita mulher não gosta dessa moto, tá ligado? Porque é uma moto ano 89, a moto é bem velhinha, sabe? Tipo, muito difícil alguma menina gostar Mas já teve várias que gostaram, não são todas mulheres que pensam assim E aqui, a Z1000, a Z1000 tá aqui no jeito, caso a gente precisar, a gente busca Bom, então, o negócio é o seguinte, vamos sair daqui de casa e vamos lá encontrar com ela Vamos de Today, vamos ver o jeito que vai ser Lembrando aí, galera, vamos colocar uma meta aqui nesse vídeo de 100 mil likes Já vamos arrebentar o dedo no like aí se você gosta que eu faça esses vídeos E comenta aqui abaixo também a opinião de vocês, porque eu vou estar de olho em todos os comentários, beleza? Bom, vamos pegar nossa Today aqui agora e vamos acelerar Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, estamos a caminho da casa da mina Ela mora nesse bairro aqui, tá ligado? Pra quem não conhece esse bairro aqui, é a Gleba Palhano de Londrina É a região que tá aí, os prédios mais top da cidade, sabe? E eu tenho quase certeza, mano, que essa mina é cocôzinho e ela não vai aceitar andar na Today, tá ligado? O lance é a gente chegar ali, só tô com a câmera gravando aqui no capacete Pra gente ver, né, mano? O que que ela vai falar, qual vai ser a reação dela Porque eu marquei o encontro com ela Falei que ia com outra moto, né? Não ia com essa E será que, mesmo assim, ela vai sair comigo, mesmo eu não indo com a tal motona, tá ligado? É, o lance é esse, descobrir se a menina é interesseira ou não, tá ligado? E que coisa melhor que essa moto aqui, ó o painel desse negócio, mano Ó o painel Agora, preciso ver qual prédio que era Ela falou que era aqui, mano Eu vi na localização, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, qual prédio será que é? Tá um bolo louco aqui de carro Não faço ideia de qual prédio que deve ser Se é desse lado ou aquele Eu sei que é um desses dois, mano Deixa eu ver se não é desse lado aqui, João Já vem aqui Não, não é desse lado, deve ser do... Ah, é aqui mesmo Ó ela ali Ó ela ali Chegamos, afi Chegamos Deixa eu parar a motinha aqui Oi, você é com a Juliana? Eu mesmo Sou o Mário Oi, prazer Tudo bom? Beleza? Beleza Tudo bom? Fica cuidado que é mais perto Ah, tá não, tranquilo Tudo de boa? De boa E você, como você tá? Ah, tô tranquilo também Nossa, meu, eu tava ansioso pra esse rolê ainda Ah E tá calorinho Tá, tá bastante calor Mas escuta, você não falou que a gente ia dar um rolê de moto grande e tal Você também pediu pra eu colocar essa roupa E falando nisso, essa roupa tá bonita, hein, ô Juliana Nossa, você é igualzinho das fotos, né? Sim Igualzinho, mano Só que então, é o seguinte, porque eu não ando assim, olha o prédio que eu moro, não tem como O que que tem? O que? O prédio que eu moro pra andar um negócio desse não tem como Ah, mas vamos sair, gente, é amigo? Não, não dá Mas eu não entendi qual que é o lance Não, não tem como Mas por quê? Imagina você que me vê andando nisso daqui Por causa da moto? Sim, lógico Ah, mas tem a moto? Não, pra mim não dá Tá com o documento certinho, tem o capacete aqui Não, mas é o seguinte, nem se vender essa moto aqui, dá pra pagar o meu condomínio Não paga nem o meu condomínio, verdade Se você é pra buscar outra moto, a gente dá o rolê, mas com essa aqui não rola Não dá Você vai querer que eu vá lá buscar outra moto? Rapaz, caiu ali? A escada bateu Viu, é perigoso ficar aqui, vamos mandar Não, não, não dá, não rola, não é que real, não rola, não dá Não tem como A gente tá na gleba, não tem como eu não tá numa moto assim Todo mundo me conhece aqui Real não dá Se eu soubesse, seria assim A gente ia desmarcar Você não quer ir comigo, mas vai lá e busca outra então? Aquela da foto lá Essa aqui é do meu pai, eu peguei emprestado só pra vir aqui Não, vai lá buscar, eu espero você aqui e a gente vai Esperar? Você vai esperar mesmo? Vou esperar Tem certeza? Absoluto Não, não pega o meio do caminho, o outro Não, eu espero você aqui Sério mesmo? Sério mesmo Não, mas o que que tem? Não, porque assim, mãe, foi o que você me falou, entendeu? Não, foi o que você me falou, combinado, combinado Não secado, não bom Sem condições Você quer que eu volte mesmo? Oi, mãe, eu sou o meu carro, meu Sim, eu não consigo pegar o carro Já ouviu Você vai me esperar mesmo, né? Vou esperar, tô esperando o carro Você não vai dar o balão? Não Olha aí Daqui uns 15 minutos então eu volto, porque eu moro um pouco longe daqui Tá, tranquilo Não tem problema você esperar? Não Vixe, então beleza Então beleza Jovem A moto nem liga Certeza que você não quer ir? Eu quero ir Certeza? Vamos Tá bom, então vou correr 15 minutos Então beleza Ai meu Deus do céu, preciso sair daqui Vamos buscar logo a moto Não vai embora Me espera Eu vou voltar Olha as bonequinhas, os caminando desistem O cara já deu um grito ali no mic, não sei se deu pra ouvir Ai, ai, esses inscritos é louco da cabeça E a menina, pelo jeito Mano, a menina mandou esperar, tá ligado? Ela quer andar na motona, mano Mandou esperar, tá ligado? Mandou ir lá buscar, falou que vai esperar Vamos ver então Vou fazer o seguinte Vou voltar lá em casa Vou pegar a Z1000, né? Vou colocar uma câmera na Z1000 Porque agora, meu amigo Chegou o momento Vamos pegar e voltar ali E ver se ela vai topar sair Pelo jeito ela vai, tá ligado? Porque ela falou que espera Então, mano Que menina interesseira, velho Falou que Ah, porque ela mora ali É feio Andar nessa moto Ah, tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira O que tem de errado aqui na moto, né? É, humildade É tudo na vida Mas Vamos fazer o que eu falei então Vou voltar lá em casa E vou pegar a Z1000 E a gente vai voltar lá Eu quero ver se o papo dela Vai ser o mesmo, tá ligado? Se ela vai topar mesmo Vamos sair nessa moto Porque Achei muito estranho Ela aceitar Esperar assim Numa bola Parece que nem, tipo Ficou muito brava, sabe? E Do nada Um cara bateu Uma moto ali, mano Bateram uma moto ali No negócio Todo mundo Tá louco Vamos voltar lá em casa Ela vai voltar De Z1000 Brau, fio Estamos de volta, né? Não sei se eu vi no tempo certo Que eu falei pra ela Que ia ser bem rápido Mas Estamos chegando na casa do seu menino Vamos ver se essa Essa vida é interesseira aí Mesmo ou não Se ela vai querer ir na Z1000 Porque se ela for Rapaziada Eu já tenho um plano pra ela Já tenho um plano Porque mulher interesseira É Eu não me envolvo Tá ligado? Eu não me envolvo E Vamos chegar ali agora, né? Vamos ver Olha a barulheira desse trem Como que a mina não Não gosta, né, mano? Chegar sendo buscada Z1000 Só que esse ronco Agora É Desse lado aqui Já não tem mais o A dúvida, né? Vamos ver se ela vai estar no mesmo lugar Esperando mesmo Será que ela vai estar esperando nós? Tem que saber, né, mano? Aí, tá ali mesmo Aí, a bichinha gosta mesmo Rapaz, dá uma moto, hein? A bichinha gosta de uma moto E aí? Nossa, mas você demorou, hein? Demorei muito? Demorou, até o quarto Eu não, foi rapidão, porra Não, porra, tem muito calor Tá quente, né? Nossa, qualquer hora Eu vou levar ela pra uma piscina Junto comigo Você aceita? Eu vou arrumar um escorregador Pra não descer Não, aí não, né? Você não tem coragem? Não Você tem medo? Tenho Mas e aí, tá de boa agora? Tenho de boa Agora eu não sou tratante mais Não Então, beleza Então, vamos, né? Você tem medo ou não? Tenho Tenho? Tem que ir de boa com você Você tem medo ou não tem? Eu acho que você está com medo ou não tem? Eu acho que você tem medo E pelo jeito que você falou Aqui só tem um problema Faz muito barulho Aqui faz muito barulho essa moto Oi? Assim tá de boa? Tá mesmo? Ah, então tá suave, então, né? Segura, hein? Porque o negócio aqui é meio bruto O negócio aqui é meio... Pô, mas me explica aí uma coisa Que mal que tem Isso aí, naquela moto lá? A outra lá, meu? Não, não tem como Nossa, fez eu gastar a gasolina vindo aqui e voltando lá em casa Não, não, mas aí o eu foi você Hã? O eu foi você, não foi eu Por que o eu foi eu? Ah, porque quem fez uma coisa foi você e quem fez outra foi você Ah, que eu achei que você não ligava pra esses negócios de moto Você falou pra mim que se importa mais com o caráter da pessoa e tal Mas a motinha é tão joadinha assim A motinha é tão filé, meu Ué, econômica Dá pra ir comer um dagão com ela Duas semanas sem abastecer Agora esse aqui, esse aqui só gasta gasolina Eu acho que a gente tem que dar uma volta naquela moto lá Pra você conhecer ela Quem sabe você não gosta Ah, larga a mão Você é medrosa Tudeizinha Deve tá com medo de queimar a perna no escape Não é possível Eu vou fazer um negócio Eu vou levar essa menina Um pouco longe Vamos deixar lá a perna na rua E você não tem medo assim de tipo Você não tem medo de, sei lá, de sair com uma pessoa por interesse E essa pessoa Fazer algum mal pra você Não Não? Não Isso já aconteceu? Isso aí antes? Tipo assim, de você Marcar de sair com alguém A pessoa for com outro carro Outra moto E você não sair também? Foi? Já aconteceu isso antes? De você marcar de sair com uma pessoa E a pessoa chegar com outra moto Outro carro E você não for? Não Primeira vez Pra tu tem a primeira vez na vida, né? Pra tu tem a primeira vez Já te deixaram a pé? Também não Não Pra tu tem a primeira vez na vida É a primeira vez, né? Ué? É a primeira vez Menina, tá me espremendo aqui, rapaziada Tá cagando de medo aqui Tá cagando de medo Eu vou fazer o seguinte Eu não vou pra estrada Eu não vou pra longe Não vou pra nenhum lugar sinistro assim, não Uia? Dá pra ela ficar ligeira no corte Mas Eu vou fazer o seguinte Vou vir lá numa ruazinha aqui E vou pegar e vou beijar essa menina aqui Que é muito interessante Vou dar uma passadinha no lugar aqui antes Ó Que perto Tá de boa? Tá gostoso na garupa? Tá gostoso? Ai que delícia Olha que beleza Olha que beleza Nossa, acho que aconteceu alguma coisa na moto, hein? Para aqui um pouquinho Deixa eu ver o negócio Vê se caiu um negócio aqui no meio Aham, pronto Dá uma baixadinha aqui Dá uma olhada Não sei Você não tá conseguindo ver? Não Tenta ver Não Eu acho que escapou um bagulho aqui, mano Me ajuda Acho que escapou um negócio ali Tira o capacete pra você ver Tenho quase certeza, meu Que escapou um negócio aqui Aqui, ó É aqui, ó Sua mão é menor que a minha, né? Quase esse negócio aqui pra mim ver? Não Um banho ver não vai demais Nem fodeu Vai ali Nossa, mas você não ajuda em nada, né? Não Não vai Eu vou fazer o seguinte Você não quer nem me ajudar Você não quis nem na outra moto Você é bem interesseira, né? Sou Você tá com seu celular aí, ó Pede um Uber, então Tranquilo, então Tranquilo? Tranquilo Pra tu ter uma primeira vez, né? Pra tu ter uma primeira vez, hein? Olha como o mundo dá a volta lá Tá mostrando o dedo pra mim Posso te buscar com a outra moto? Pode Agora posso? Não Mas também não vou Interessível Olha lá Ficou ali, ó Ficou ali? Vai pedir um Uber Não sei pra quem Vai, vai Vai ficar aí, minha filha E eu tô partindo Tem nem vergonha, rapaz Mano, o pior caminho não fica nem vermelha, tá ligado? Ah, mas você faz isso direto? Não Ah, mas a primeira vez? Não Ah, até parece, louco Até parece que engana com esse golpe aí Ei, vem, tio Bom, vamos fazer o seguinte Vamos indo nessa Vamos voltar lá pra casa, tá ligado? Já deixei tudo que eu tinha que deixar pra trás Eu já perdi meu esquema Esquema interesseiro aqui, pelo amor de Deus E, bom Vamos que vamos, né? Aquele jeito A Dair is action É o final, fim Vida que segue Vida que segue Bom, voltei E, pelo jeito Essa menina aí É bem interesseira Só que Ela, mano É aquela cabeça dura, né, mano? Porque na hora que ela viu Que eu ia deixar ela Ela pegou e não falou nada Pegou o celular Começou a chamar o Uber, sabe? E, provavelmente Logo, logo Chegou a mensagem dela Aqui do meu celular Brava comigo E eu não sei como que ela não pegou Uma pedra daquelas que tava lá E jogou na minha cabeça, tá ligado? Mas o importante Que a gente tá aqui vivo E que a gente conseguiu fazer O teste dessa interesseira Com sucesso Bom, se você gostou Já sabe Vamos deixar o like Comenta aqui abaixo O que vocês acharam Lembrando Pra quem não tem A minha camiseta Ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Loja021.com.br Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui!